BABY Quanto tempo falta para lhe esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar É um pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Deu seu amor, meu não preciso Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh BABY Nossa relação acaba assim e assim Como um caramelo que chegasse ao fim A boca vermelha de uma dama louca Pega minha boca, pague meu dinheiro e mostre a sua roupa Deixe a porta aberta quando vou saindo, você vai chorando e ouve o sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal, mas não entre a curva de um marginal Oh, 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 oh Baby, baby, baby Baby, baby, baby Whoa, 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 whoa Baby, baby, baby Baby, baby, baby Baby, baby, baby Deu o seu amor, eu não preciso Oh, 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 oh Baby, baby Nossa relação acaba assim, assim Como um caramelo que chegasse ao fim A boca vem...